Milly vai ao jantar com JP e a família dele no restaurante. Durante o jantar, Linda tenta constranger Milly ao pedir escargot, porém Milly soube comer corretamente. Milly revela que teve aulas de etiqueta com Carmen. Junior janta no orfanato com as crianças e Carol. Fernando chega e se junta a eles na mesa. Linda faz questão de tocar na história de Assucena, o que magoa Milly durante o jantar. Maria tenta fazer com que Laura vire menina para Dani, mas não consegue. A boneca diz para Maria que quer virar menina apenas para ela. Carmen fica envergonhada e irada ao descobrir que sua foto na revista virou um meme na internet com diversas montagens bem humoradas. Uma delas no Banco da Praça é Nossa, ao lado de Carlos Alberto de Nóbrega. Vivi sonha que é uma grande top model loira. Bruno volta e Dani fica feliz ao ver o pai. Vivi compra tintura de cabelo por achar que a agência de modelos vai aceitá-la se ficar loira. As chiquititas descobrem a casa na árvore no terreno abandonado. Os meninos avisam que é proibido a entrada de meninas lá. Eles jogam tinta, melaço e penas para evitar que subam na casa da árvore. Bruno pede a ajuda de Carol e diz que quer ficar com a filha. Ele diz que quer passar no final de semana com a pequena. Carol avisa que fará o possível. Matilde que finge ser Ernestina tenta aparentar interesse em Chico, visando a possível herança que Teca, a filhada dele, irá receber. Tati vê que a irmã está quase pintando o cabelo de loiro. Para fazer com que Vivi pare, ela pede a ajuda de Carol, que consegue impedir a garota. Porém, após a conversa, Vivi finalmente pinta o cabelo de loiro. Bia e Maria ensinam Neco a utilizar o computador. Vivi tenta esconder as humedeixas com um lenço. Vivi vai até a agência e descobre que eles não agenciam garotas com cabelos pintados, pois não passam uma imagem saudável. Vivi volta arrasada para o orfanato. Chico convida Ernestina, que na verdade é Matilde, para um encontro durante a noite. Shirley e Santana é chamada ao orfanato para cuidar do cabelo de Vivi. Shirley conta para as chiquititas que está interessado num homem da comunidade que se chama Cícero. Vivi diz que esse é o nome do pai dela. Shirley acha que é apenas uma coincidência. JP discute com a mãe e diz que por suas atitudes, Miri não quer mais sair com eles. Dani acha que Carol dá mais atenção para todos do que para ela. Carol conversa só com Dani e as duas se entendem.